A História da Esperança, evento 2. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui novamente para continuar o nosso estudo usando a revista, o livrete A História da Esperança. Agora nós estamos em evento 2. Na outra lição, nós falamos sobre o versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, onde a Bíblia diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, quando tudo começou, Deus já existiu, Deus é eterno. Hoje nós vamos entrar em mais detalhes sobre a criação, terminando na próxima lição, lição 3, mas vamos falar sobre o restante de versículo 2 e uma boa parte de capítulo 1 de Gênesis. Seria bom você até pausar o vídeo, a gravação, procurar na sua Bíblia Gênesis, capítulo 1, para poder acompanhar a gente. Nós lemos na revista, a Bíblia continua, dizendo que Deus criou o universo, incluindo nossa terra e os céus, como também todos os seres vivos, plantas e animais de todos os tipos. Então, esse é o assunto da lição de hoje. A criação é dividida em vários dias. Cada dia é um período de 24 horas, igual aos nossos dias de hoje. E o versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra. O versículo 2 continua, Então, Deus criou o mundo, mas no seu estado inicial, a Bíblia diz que era sem forma, era vazia. A Bíblia criou, assim, vamos dizer, o alicerce, mas sem os detalhes. Não criou tudo de uma vez, mas, como falamos já, durante um período de sete dias. Por quê? Não sei. A Bíblia não explica. É a maneira que Deus escolheu para criar tudo. Poderia ter dito, haja tudo, mas, talvez, desta forma, indica mais o carinho com que Deus criou tudo. Não vou dizer o esforço, mas o fato que Ele se preocupou com os detalhes de se envolver na criação, porque Ele não é um Deus distante, desligado com as coisas, mas é um Deus intimamente envolvido em todos os detalhes das nossas vidas também. Seja qual for o motivo, a Bíblia diz que é assim que foi. Então, a primeira coisa que Ele criou depois da base da Terra foi luz. E como foi isso? Quando um homem faz alguma coisa, quando ele constrói alguma coisa, ele não cria. Ele pega alguma coisa que já existe e daquelas coisas ele faz outra coisa. Por exemplo, alguém que vai construir uma casa. Ele não chega e do nada faz uma casa. Ele pega barro para fazer os tijolos. Ele pega árvores para cortar, para fazer as tábuas. Ele pega, pincha o material para fazer o cimento. Então, Ele não cria nada, Ele não faz nada. Ele simplesmente pega algo que já existe e modifica para ser outra coisa. Mas Deus não. Quando Deus criou, Ele simplesmente disse haja luz. E a luz apareceu do nada, somente pela autoridade da sua voz, do seu mandamento. Isso é importante. Deus não pegou algo já existente para modificar, mas, sendo nada, criou tudo. Então, é assim que nós lemos, versículo 3. Então, disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, Deus criou luz, separou dia de noite, luz das trevas. E outra frase interessante, no fim do versículo, diz que a tarde e a manhã foram o primeiro dia. Isso é importante, porque alguns dizem, ou querem dizer, que o dia aqui na criação era uma época, era um período de milhares ou milhões de anos. Mas a Bíblia diz que a tarde e a manhã foi um dia, como nós também conhecemos. Nós temos a manhã e a tarde, temos a luz e o escuro, tudo é normal, 24 horas, como nós conhecemos. É interessante também, que diz que a tarde e a manhã. O nosso hábito é começar com a manhã. A gente dorme, o dia começa com a manhã, aí tem manhã e tarde. Mas, para o judeu, o dia começou ao pôr do sol. Na Bíblia, nós sempre encontramos desta forma. O dia de sábado, por exemplo, começa quando o sol se põe na sexta-feira e vai até sábado à tarde, quando novamente o sol se põe. Então, o primeiro dia que nós encontramos, aqui em Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 5, é o primeiro dia. Versículos 6 a 8, nós encontramos o segundo dia. Nós lemos e Deus disse, Haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus, ouve tarde e manhã, o segundo dia. Então, novamente, durante o período de um dia, Deus criou os firmamentos. Não sei exatamente o que quer dizer firmamento, mas pelo contexto, a gente vê que são camadas de espaço que a gente encontra. Nós temos, por exemplo, até a palavra céus, o céu, pode se referir a um mundo, um lugar onde Deus habita, pode se referir ao espaço onde tem as nuvens e os passarinhos, o ar acima de nós, e pode se referir também onde existem agora as estrelas e os planetas e tudo aquilo. Assim também os céus têm vários significados. E esses firmamentos aparentemente são as divisões dos céus, onde ele separou o espaço da região onde tem o oxigênio. E os cientistas de hoje reconhecem que até aqui em nossa atmosfera existem também várias camadas. Então, Deus separou tudo isto e são importantes para a existência, para o funcionamento do nosso tempo, do nosso planeta. Então, no segundo dia, Deus fez essas separações. A água líquida ficou aqui na terra e o vapor, que são as nuvens e a umidade que depois se torna as chuvas, ele separou uma da outra. Em versículos 9 a 13, nós vemos o terceiro dia. E Deus disse, Ajuntam-se as águas debaixo dos céus num só lugar e aparece a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento de água chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, que a terra produz a relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. A palavra usada aqui, relva, não é uma palavra muito usada hoje em dia, mas quer dizer gramo, gramado, capim, mato. Então, Deus, no terceiro dia, separou as águas da terra seca, talvez levantando a terra em alguns lugares para fazer os continentes, as ilhas, a terra seca, e a água se juntando nos rios que depois fluía para os mares e os lagos que a gente também precisa tanto. Então, isso ele fez no terceiro dia e junto com tudo isso ele criou as plantas, todas as árvores, as plantas pequenas, capim, as ervas e também a gente usa para ou para comer ou para remédio e tudo isso Deus criou foi no terceiro dia. Outra coisa interessante que vamos ver muitas vezes durante a criação vai dizer que Deus olhou e viu que era bom ou às vezes que era muito bom. No final da criação novamente Deus diz ele viu que tudo era muito bom. Por quê? Porque Deus é bom. Um Deus bom, um Deus inteligente, um Deus de sabedoria ele vai fazer também uma criação cheia de sabedoria, de beleza, de ordem e através da criação nós conseguimos ver pelo menos em parte como esse nosso Deus é. Você chega numa casa que está tudo caindo aos pedaços a telha quebrada a porta que não abre a vida quebrada com papel e dá para saber um pouco como é o dom o jardim cheio de lixo sem ser capinado. Pelo outro lado você vê uma pessoa uma casinha mesmo que seja simples até uma casa de taipa mas tudo varrido tudo em seu lugar tudo em ordem também dá para ver muito sobre quem é o dom de lá. Assim também pela criação podemos conhecer um pouco sobre a natureza de Deus. e como a Bíblia diz várias vezes vemos que a criação boa foi feita por um Deus também bom. Em versículos 14 a 19 nós vemos o quarto dia e Deus disse para governarem a terra para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas e Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Então Deus nos deu o sol e a lua para governar para iluminar tanto o dia como a noite nós da cidade às vezes não sabemos o tanto que essas coisas ilumirem. me lembro às vezes na roça na ilha quando a gente cuidava de lá andando pelo mato numa noite clara até as estrelas dava luz suficiente para andar devagar e ver onde passava o caminho se tinha uma pedra e clareava bastante eu nunca sabia o tanto que até as estrelas podem iluminar durante a noite uma noite nublada não conseguia ver nada bem diferente das outras noites mesmo sem lua mas outra coisa que diz que esses corpos celestiais são para governar e marcar a passagem como assim bem quando o sol levanta e se põe a gente chama essa fase de um dia a fase de uma lua nova para a próxima lua nova a gente chama de o que? um mês e os velhos sabiam muito bem também que a passagem do tempo se marcava com a posição das estrelas com as constelações o cruzeiro do sul por exemplo que é bem visível aqui no Brasil não se vê nos Estados Unidos mas é fácil de ver aqui a gente vê aqui numa parte do ano agora por exemplo é o mês de julho e quando escurecer o cruzeiro do sul está bem em pé do lado do sul daqui a alguns meses quando escurecer vai ser bem deitada para a direita alguns meses antes estava bem deitada para a esquerda e daqui a seis meses só vai ver no meio da noite quase madrugada porque durante o ano a posição das estrelas vai mudando na verdade muda quatro minutos cada dia então essas mudanças marcam a passagem do tempo os antigos sabiam que quando a estrela uma certa estrela ou constelação aparecia estava na época de começar a pensar em plantar porque sabia que as chuvas estavam vindo quando outra estrela subia estava chegando perto da estação de tirar safra então Deus nos deu essas coisas para marcar a passagem do tempo e as estações do ano e isso que nós vemos entendemos quando lemos em versículo 14 para separar entre dia e noite sinais para estações dias e anos novamente nós vemos que Deus viu que era tudo bom isso termina o quarto dia o quinto dia nós encontramos em versículos 20 a 23 e Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra sobre o firmamento dos céus assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem os quais povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies e Deus viu que isso era bom e Deus os abençoou dizendo sejam fecundos multiplicam-se e encham as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves houve tarde e manhã o quinto dia então nós vemos que Deus criou os pássaros as aves e a vida marítima durante o quinto dia todo tipo de pinguim até avestruz ema até ser eema tudo isso Deus criou foi no quinto dia também os peixes e as grandes baleias e todos os seres vivos os animais que vivem nos rios e nos lagos e nos mares isso Deus criou e mandou para também se reproduzirem cada um segundo a sua espécie essa não é a primeira vez que nós ouvimos essa frase mas é uma frase interessante um pinguim não vai dar não vai pôr um ovo e depois chocar e sai uma galinha muito menos vai sair um peixe ou um cachorrinho por quê? porque cada espécie reproduz cria do seu tipo de animal por um lado isso parece muito lógico eu brincava quando a minha esposa estava grávida e alguém perguntava e aí sabe o que vai ser? aí eu dizia ô rapaz eu estou esperando que seja um cachorrinho porque eu quero tanto um cachorro aí ria por quê? bem estava perguntando se ia ser um menino ou uma menina e eu brincando que ia ser um cachorro mas tinha esperança de ser cachorro? não ser humano só pode produzir ser humano isso é lógico é óbvio mas às vezes nós ouvimos as histórias que ao passar de muito tempo um gato produziu um rato ou um peixe se tornou uma lagartixa ou um macaco se tornou um homem conhecendo alguns homens talvez não seja tão difícil essa parte da história na verdade sabemos que um homem só pode produzir ou reproduzir e fazer outros homens e Deus mandou que seja assim que cada um reproduzir segundo a sua espécie e assim foi e assim continua até hoje então nós chegamos no sexto dia 24 dias e Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie animais domésticos animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie e assim aconteceu e Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie e os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie e Deus viu que isso era bom neste quinto dia nós vemos a criação dos animais que nós mais conhecemos aqui nós vemos tanto os coelhinhos a urso panda como também os elefantes e até as cobras dos camaleão como também outras coisas que não são tão agradáveis para nós hoje em dia algumas bíblias usam a palavra gado mas gado nesse sentido não se refere somente a bovinos a vacas mas todos os animais domésticos e tudo isso foi criado no sexto dia no sétimo dia nós encontramos em capítulo 2 versículo 2 se passar uma página para frente ou talvez até na mesma folha nós vemos que a bíblia diz e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito descansou neste dia e de toda a obra que tinha feito e Deus abençoou o sétimo dia e santificou porque nele que descansou de toda a obra que com o Criador tinha feito mas peraí Deus estava cansado depois de seis dias de criação bem em primeiro lugar Deus só fez foi mandar haja luz Deus tem todo o puder não cansa não pode cansar ele tem uma força que é sem fim a palavra aqui traduzida descansou não é o contrário de cansar em português até fica legal porque você tem cansar e descansar mas a ideia é cessar trabalho como diz no início Deus chegou até o fim no sexto dia tinha feito tudo que precisava ser feito então parou é como se fosse tivesse aposentado importante também porque tudo que foi criado tudo que nós conhecemos tudo que nós vemos e até as coisas que a gente não consegue ver em alguns casos foi criado durante esses seis dias e depois do sexto dia não houve nova criação não saiu espécies novas agora os cachorros poderiam ter diversificado para para lobos e para raposas e para vários tipos de cachorro mas tudo isso é cachorro e até hoje podem até cruzar o cavalo e o jumento e burro e zebra pode ter diversificado mas esses todos são de uma espécie parecida talvez os tipos de gato também leão leoparda e tigre dividiram e diversificaram mas novamente tudo é a mesma espécie e até hoje você pode cruzar um leão com um tigre porque não está na mesma família de animais mas Deus terminou e deu exemplo também no sétimo dia para descansar esse exemplo importante para nós até hoje que devemos tirar um dia na semana para descansar não é certo não é bom não faz bem ao ser humano para trabalhar sete dias em seguida semana após semana sem pausar de vez em quando para descansar e para quem é um seguidor de Deus esse dia de descanso também é uma boa oportunidade para concentrarmos em coisas espirituais para concentrar em cultuar a Deus em ler a Bíblia estudar sobre Ele passar tempo em oração e pensamentos espirituais é o exemplo que Deus nos deu e cremos que devemos continuar nessa prática até hoje novamente o que nós aprendemos com tudo isso fora a história interessante de como Deus criou o mundo o que isso significa para nós é importante entender que a Bíblia não é principalmente um livro de ciência mas quando ela fala de ciência ela fala a verdade a Bíblia não é um livro principalmente de história ou de geografia ou de psicologia ou de remédio mas quando a Bíblia fala dessas coisas ela fala a verdade ela é confiável é a palavra do Deus Todo-Poderoso e assim também como Ele é verdade a Bíblia também é verdadeira então nós entendemos que é assim que foi criado as coisas e existe uma ordem interessante mas através da natureza como temos falado já podemos entender um pouco sobre a natureza também de Deus o poder de Deus para poder criar tudo isso nós entendemos que tem estrelas que são tão distantes que mesmo a velocidade de luz demora anos para chegar a luz até aqui a luz do sol leva em torno de oito minutos para chegar aqui ou seja se o sol fosse apagar agora ia demorar oito minutos para a gente descobrir tão distante é mas esses oito minutos não é nada comparado com estrelas que levaria milhões de anos para a luz chegar aqui e tudo isso Deus fez a Bíblia diz que fica na palma da mão dele porque ele é um Deus poderoso um Deus enorme um Deus sem limites e a sabedoria do ciclo da chuva por exemplo como a chuva cai passa pelos rios vai para os mares depois evapora novamente para cair novamente em outro lugar a gente vê a dependência de um animal em outro animal a beleza dos passarinhos o canto que fazem a beleza das flores das montanhas das serras das árvores e nós vemos na natureza um Deus de ordem um Deus que gosta de beleza e a força e o poder de Deus e a sabedoria o olho por exemplo é um objeto interessante importante nós vemos que o olho humano é um grupo de células e para pensar que isso aconteceu por acaso eu não tenho como acreditar que por acaso juntou um grupo de células que são sensíveis à luz e por acaso desenvolveu ao redor desses uma esfera de líquido transparente e que na frente nessa esfera se criou sozinho por acaso uma camada não somente transparente mas formada para que a luz caia naquelas células sensíveis à luz e que por acaso ao redor disso se criou músculos para poder não somente mudar o foco mas direcionar e não é somente o olho nós vemos que o ouvido é outro aparelho maravilhoso feito como precisão que um mal consegue consertar muito menos criar e projetar vai me dizer que por acaso caiu um osso em cima do outro que esses dois por acaso encostam no membrano que por acaso é sensível a vibrações e por acaso conectado com nervos que levam um canal um conduíte para o cérebro e tudo isso é por acaso o equilíbrio que existe nós vemos que a mão é uma maravilha de engenharia os músculos que tem dezenas de músculos aqui na nossa mão para fazer a possibilidade desses movimentos nós vemos ainda mais o sistema de respiração os pulmões que puxam o ar tira o oxigênio daquele ar coloca o ar sujo do corpo e depois bota para fora para repetir novamente e tudo isso a gente faz sem nem pensar o sistema circulatório impressionante há milhares de quilômetros de veias que temos dá para circular o mundo várias vezes em seu corpo para distribuir tanto a nutrição que precisa como também o oxigênio e depois tirando a sujeira e devolvendo ou para os rins para ser filtrado ou para os pulmões para ser liberado e tudo isso aconteceu por acaso e a vida como é que duas pessoas podem unir e dessa união física ser criada um novo ser vivo uma alma viva para crescer e continuar como é que tudo isso pode acontecer é uma maravilha um milagre de vida somente um engenheiro muito inteligente muito sábio poderia ter feito isso para dizer que foi por acaso e veja bem não é somente um olho que tinha que acontecer por acaso mas cada bicho tem um olho diferente o olho por exemplo de um gato é diferente o olho de uma cobra é diferente o olho de um peixe é diferente cada olho é um olho diferente e tudo isso Deus fez de acordo com as necessidades de cada animal mas que Deus maravilhoso que Deus sabe o que nós temos em Salmo 139 versículo 14 nós lemos o salmista diz eu te louvarei porque de modo tão admirável e maravilhoso fui formado até dentro de nós vemos uma maravilha de inteligência de sabedoria de desenho porque nós temos o maravilho de um Deus que não somente nos projetou e criou com tanto carinho como também ainda hoje se preocupe com a gente bem é aqui que nós vamos pausar só que se pensar bem na nossa história da criação tem alguma coisa que está faltando o que será que é? bem o que falta somos nós então na lição que vem nós vamos continuar a nossa história da criação com a criação do ser humano porque é um ato especial de criação de Deus até lá